Fica animado com a live As fungadas no fone Ah de novo esse mapa Eu to falando? Eu só sei que não ta ouvindo Sim eu não sei o que Meu Deus é o que ele falou Sim eu não sei o que a mina olhou em mim Sou todo desengonçado Você pode achar isso Mas ela não achou isso entendeu? Isso é o que importa É aquela coisa mano Não existe ninguém feio no mundo Sempre alguém vai achar bonito Se você não gosta o outro gosta Então tipo É mano Ah caiu mesmo o cara que ficou 3x11 No meu time de novo Ele já morreu de novo Ele já deu o first O cara ta fazendo o ctrl v da partida É um produto de equipe Só produtos de equipe por quê? Tá bonitão Meu Deus mano Ele parou também de agarrar no chão Então Toda tampa tem uma panela, mas eu posso falar que toda panela tem uma tampa, né? Você deve ter achado você bem de boa, é a mesma coisa eu e minha namorada, tanto vamos fazer 5 anos em novembro, boa! Você pode ser feio, mas ser engraçado? É, também. Ah, mas você tava lá na frente, achei que você tava no pilar. Não, o cara telou flag, ele telou flag. Aí eu falei, ah, vou tentar matar, mas não sabia que você tava ali na frente. O segredo é esse, se você não for bonitão, seja engraçado. É. Essa mina chama você de bobão e fala, vaza. Ela veio num almoço de família e amigos, comemos feijuca, foi top. Ah, então... Mas ela é o quê? Peraí, ela veio num almoço de família e amigos. Ah, tá. Então ela era amiga de alguém e veio, vocês conheceram e aí... PÁ! Isso aí, mano. Eu comi de 6 anos, achei o amor da minha vida. Boa, mano. Parabéns, velho. Cara, isso... Como é que você sabe que a bunda dele é magra? Você já viu? Esse silêncio que eu explico, já contou tudo, mano. Meu Deus! Eu escutei o tiro, ele nem se mexeu, ele continuou plantando. Mano, quando acha uma pessoa assim, mano, é foda, né, velho? É... Só quem sente pra... Ainda bem que o Black não tá aqui, senão ele já tá xingando, é que nós é tudo retardado de pensar assim. O Vinícius perguntou quando sai seu vídeo fazendo o filho com o... 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 o time fazendo o filho com o cientista. Nossa, eu postaria um vídeo desse. Ah, não. Por que você tá parado aí? Por que eu tava mirando no cara que desceu o esgoto, mano? Está entendido! Tá no plano. A bomba foi plantada. Eu com 25 anos espero não... Eu... Com 25 anos... Não achou o amor da sua vida, né? Acho que foi isso que eu quis dizer. Mas acha, mano, uma hora... Por mais que você... Igual o Black fala que não quer, que fala que... Pera aí, deixa os caras ganhar um round aqui. Vou perder. Ih, rapaz. Beleza, tava lá fora e o cara deu a volta. É... Como é que fala? É... Igual o Black fala que isso é besteira, que não tem que achar não, que isso é só... Enfim... Uma hora... Por mais que você não queira... Uma hora aparece... Do nada... E você vai falar... Mano... Achei. Eu não arrume ninguém. Seria feliz sozinho. Não, não. É compreensível esse pensamento também, tá ligado? Mas uma hora ou outra aparece... Mesmo você não querendo. Ué, se eu não quero... Então mesmo se aparecer a pessoa não quer, ué. Não, mas tem hora que você não consegue recusar, mano. Não consegue. Olha... Meu Deus, eu tinha retardado. Vou tomar a costa aqui. Mas vou ficar. Ah... Você tá sabendo, hein? Caramba. Essa partida tá muito silêncio. Sim, ruxo. Ah, não vou dar dica não, Shadow. Vou dar dica pra estragar a vida de vocês. Eu sabia que ia dar certo. Tinha um na janela, né? Tinha, tinha, tinha. Ah, eu tava esperando. Quase dois anos na janela. Eu escutei isso aí do duto, viu? Eu errei. Eu sei. Você passou correndo. Eu não esperava que você ia passar correndo. Eu também, às 26, já tô com o anel no dedo. Oh! Anel. Oh, meu Deus. O cara morreu da onde? Da sniper do cara. Boa. Ah, morre a risa, pelo menos. O amor... Olha o que o Tim falou. O amor da sua vida tá dentro da minha cueca, né? Meu Deus. Primeiramente, uma ótima noite. Segundamente, não procure o amor da sua vida. Simplesmente ela chega do nada e aí você fica até meio assustado. Mas... Viva como nunca. É isso aí, pão. É exatamente isso. E aí, Lucas. Salve. É legal ter uma pessoa que... Que gosta. Tive duas, né? E não deu certo. Não sou o Canara suficiente pra difamar quem me trouxe alguma alegria. Perfeito, mano. Perfeito. Certo, vai dormir, mano. Faz esse favor pra mim. Mesmo sabendo que... Mesmo tendo momentos bons, tem os ruins. Mas... É os bons que prevalecem, mano. O cara ruxa e morre toda vez. Olha a outra partida. Ele ruxou onze vezes. Morreu onze vezes. Ele tá fazendo a mesma coisa nessa partida. Tentou onze vezes. Tenta décima segunda. Eu tô indo também, porra. O Xuxu tá xingando... O cara do color azul aqui de cheitado. Pede janela... Deve estar com um DHP. O inimigo é atingido! Mano! Ah, moleque! Dois aí! Sai, sai, sai! Delta Red! Delta Red! Foi fora! Nem HP eu tenho! Os dois, mano, tá muito Red! Puxa um cara onde o cara tá! É, tava defusando! Eu achei que eu ia conseguir matar o Lajota, velho! Início da rodada! Chegou o time, né? Sabe me explicar pra que serve aquela opção que o YouTube dá pra hypar o vídeo? Cara, sinceramente, eu não sei! Mas é uma opção que aparentemente é de graça, daí você clica pra hypar, eu acho que talvez dê mais visibilidade, eu não sei, mano! Apareceu pouco tempo isso daí! Eu não sei mesmo, mano! Ah, ele ruxou uma, deu certo, mano! Amém! Ela foi a última e eu irei embora porque ficamos conversando sobre eu e ela! Aí eu acompanhei ela até a casa dela, percebi várias brechas dela tentando me beijar, mas aí eu fui fraco! É, então você foi! Então você... Cedeu! Ou você foi forte e não quis? Tô mim matando pra titelar FDP lixo! Tá bravo aqui, mano! Mim matando foi foda! Mim matando! Mim matando foi foda! Mim matando foi foda! Não chamou chau его! Tem rampa aí, mas... Tem! Tem! Um Neo e tem um banheiro! app snacka meio! Vamo lá Tim, amor da sua vida e o rotamante O cientista aceita, que isso Mas a próxima eu vou pra cima Ah, então você não tinha aceitado, né Boa, boa, boa Mas atenção meus nobres, às vezes aparece umas minas aí Que pagam de anjinha e pode ferrar a sua vida É, acontece, mano Opa, obrigado Ô Thiago, não, é de graça sim É de graça sim Só avisei, Zê, como é que tá Aquele entretenimento É pica, mano Aquele cara do Nick Azul, é Haki Que tá no time do Neo, ué O cara tá chamando ele de rádio Ah, você não tá marcando aí não, velho Toma Esse chuchu tá se matando Pra telar e gravar O cara do color azul, mano Tá bravão com ele aqui, mano Esse Kribitz aí Isso Tô falando que ele é cheatado A gente colocaria Haki Ah Tem que conhecer, né Entendeu Os cara começa a mitar, né Os cara tão no arranca-rabo aqui Ó, é verdade o que ele falou ali Os cara tão no arranca-rabo no F3 aqui brigando E nós falando de amor aqui O cara tá com o meu tiro Não Não Vem lá No red Tá red Olha pelo sub Fudeu Está entendido Come lá Tá dentro do bombe Foi flag, foi flag Flag Ele vai correr Ah Eu ia pistolar o Red O cara veio com 100 DHP na minha frente Início da rodada Início da rodada Nossa O cara me pegou Estava jogando nade Um vara Boa Já entrou Dentro do bombe Tem um Dentro do bombe Ai Não deu tempo de tirar Eu ia se acertar A milha tava em você Dá bem que você não Ele veio na maldade Você pistolou o parça? Mas o parça tava red Eu não Ah Mas eu ia saber O Xuxu falou que você tá bugando Pode estar rodando Mas tá mesmo Tá aqui nenhuma perereca Ele falou Ai errei Sai, 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 sai Nossa me trava ainda E aí Drill Salve Eu dei meu likezão Obrigado mano Quanto será que a gente tá aí pessoal Vem poder deixar o like aí Dá uma força pra nós Quanto mais likes vocês dão Mais o YouTube recomenda pra outras pessoas a live mano Isso Isso Entra na frente mesmo Bom demais Inimigo atingido Eu tô bravo com esse moleque já acho Ele tá fazendo Ele não ruxa Ele fica na janela e morre Quando ele não ruxa Ah tá Que? Ah mas eu Ele passou correndo Aí não Eu queria ser mais cauteloso O cara tá xingando tudo moleque aqui mano Acho que ele parou pra ativar hein Ele parou um tempo Agora foi hein Puxou até a faca Mano o Xuxu tá muito bravo com ele mano Negativo E aí RV Salve Tá melhorando Ah não batemos 50 ainda O carinha lá bateu Morreu Você viu né Mas já tá Você viu né Tirou Mas tá red Puxou Puxou tá putasso tá mano Ele tá bravão mano Ah isso é verdade canadinha Mas vamos ver se na batem 50 hoje Agora o Zai vai ter que ter que começar menos tempo né Que eu vou começar a abrir a 6 Lá ele Ah tomei DC mano Boa Ah meu carai Você tomou DC? Do nada fechou Ah meu Deus Ah Tomei DC mano Ah Não dá pra voltar né Não Nesse round não Já tá o Biel aqui Desprovido de habilidade Aí você cai ainda Não mas tá com ping full ainda Tá full? Ah Mas não caiu do jogo pra mim Fechou a barra aqui sabe Não tem opção de voltar pro jogo Estranho mano Ei Como é que faz? Não tem o que fazer Tem que fechar o jogo Tem que fechar o jogo Espera pra ver o que acontece Espera Esse barulho de fundo rapaz Meu Deus olha o rush bom dos caras aqui Deu boa Deu boa Deu boa Como que o cara subiu o duto com vocês aí mano? Subiu Subiu de boinha Não vai ser rush Não vai ser rush Não vai ser rush Não vai ser rush Come bem só me duto A gente subiu em 3 ali Ele olhou o corredor Não tinha ninguém Não subiu nem na escada mano Pelo amor de Deus mano Mano o Xuxu tá muito bravo velho As vezes ele é o hack né Bom ele tá 7 e 8 né Ah ele rushou e morreu de novo mano Ele rushou? Não Não ele deve estar trolando não é possível não Não tem como ser tão idiota nesse nível Ah não deu certo os rushes dele mas ele tem uma hora da Um Tem um Vamos é daqui ó Opa Descutei É vermelho É vermelho A equipe alpha venceu Falou que fez um rush bem porco e ganhou out Foi Inicio da rodada E aí Igor, salve, saudade de jogar? Volta a jogar mano Tava gravando esse nojento Fdp, mano ele ta muito Puto vei Tô nem afim de jogar O chuchu falou Nossa O hack falou grava sua mãe me mamando Eu olhei ali e não tinha ninguém Você deu um pulinho e me deu um tecão O caras mandou mensagem aqui Deixa eu ver o que ele falou aqui Quatro armas novas Não pertence caso queira gravar Nossa que arma é essa? M32RA Tá M32 tarot Ah não, isso aqui Ah, pera aí Caralho, o bagulho é bem mais apelão, mano Azazel de menta Espião de menta Ele tava comentando comigo aqui que ele só venderia a conta dele se o cara pagasse uns 20 e 25 mil Já ofereceram 2, 3 mil e ele não vendeu Por que que esse strume tá marcando esgoto ainda? É o tunicão, moleque Aquela comédia Ele tá bravo, mano Vai perder isso aqui ainda, viu Só cai o time bocó, mano Pera o biel, vai matar o biel, mano Nossa senhora Olha lá 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 o biel, moleque Não, não Ele tá falando de propósito, não tem como Não tem como a pessoa rushar e morrer 12 vezes do mesmo jeito Ele morreu 12 e 12 Na outra partida ele ficou 3 e 11 Ah, ficou melhor na outra pô Ah, pelo amor de Deus Nossa Ai Forte Dois aqui Dois aqui E aí Parece que eu escutei algo aqui, velho Ai, molhou Cara, tá no banheiro, eu fui passar o rampa Ah Sabe aquela hora que você falou Tem um esgoto em um banheiro? Hum Tava aí o cara no esgoto Tinha ninguém no banheiro, não Hã? Na outra partida você falou Ou foi nessa mesmo, deixa eu ver Foi nessa mesmo que você falou É, teve uma hora lá que você falou Tinha um cara no esgoto e no banheiro E aí Lulu Demorou, e aí Cacete Boa noite, minha ferida O Davi mandou um salve para todo mundo do TS Salve Fica aí, fica aí, fica aí Tô pegando Encosta aí, fica aí Encosta aí, fica aí de boa Foda vocês sendo chavecados por uma mina e sua família toda te olhando É, nesse caso aí daí dá uma vergonha, mano Mas se é o que é pra acontecer Oxi Eu achei que esse cara tava no Não Ah A equipe bravo venceu Ah mano É agora eu ganhar hein rapaziada O cara, o cara arruxou janela no meio do round parece o Black O outro vai ficar dois, três, eu já vou esperar o Biel morrer O Xuxu falou, dá nojo de ver você jogar pro maninho lá Quero matar o Biel, mano Matou o Biel, tá de boa Se matar o Biel, mais ganha Cadê desse moleque Ah, é 0,40, tá explicado Ele só foi embora Ele foi embora e morreu Olha que o Xuxu ficou de fauna no esgoto Ah não Ah não Errou? Tem um rampa, é o Xuxu Fazer uma nege Como é que não é hack não, véi Tem rampa, tem rampa Inimigo atingido Eu confio no mano Xuxu e na O Xuxu tava rampa Esse tunicão só joga esgoto Eu confio no mano Xuxu, mano Mano, eu vou jogar isso aqui recuado Não vou dar azar ao azar não Boa Vai e toma Puta merda Os dois avas já A bomba foi plantada Os dois bacharel Boa Boa Lota, Lota Ah velho, você não deu um tiro naquele Boa moleque Eu falei Eu... Eu falei que eu confiava no Xuxu e no tunicão, moleque Passa isso, se eu tô ouvindo uma droga de tiro Eu vou saber que você não acertou um tiro no carro Eu... 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 Eu...